Música Segura aí Passo para botar as malas Aqui tem um armário Meu Deus gente, atendimento muito massa Vocês já puderam acompanhar ali o que eles fazem com as crianças quando chega né? Aqui ainda a gente já está colocando as coisas no armário Já vou separar depois que é mais fácil para pegar Mesmo que é poucos dias O banheiro bem lindo As toalhas Bem grande o banheiro Tudo com laminado Eu já sabia que eles tinham Sabonete corporal E shampoo e condicionador Ainda tem um espacinho que eles deixam se você quer levar Tudo é ducha E aqui ó Secador de cabelo E sabonete líquido também Pegamos Nós já estamos acomodados Agora a gente vai almoçar Né Duda né Júlia Depois eu mostro para vocês Estobre uma desgraça né Vem pro hotel Olha a desgraceira que já está esse quarto Vocês conseguem né cara Olha só Ainda bem que eu não preciso armar essa cama Você de óculos escuro Pode É Olha só A gente deu uma ajeitaria nas camas Mas antes estava assim O ó do gorogodô Só tu velho Outras voltas Olha ali Alguém ganhou um Ganhei um chapéu da promoção Porque todos eles custavam muito caro E quando eu bati o olho na promoção de 13 reais Olha o meu nariz Pois é, isso aconteceu por causa da piscina né Você segurar o nariz para ir tomar banho Eu vou usar uma técnica que o meu pai me ensinou Que quando eu entro na água tem que fazer isso Tá Isso aí Agora eu vou mostrar algumas partes do hotel Para vocês Então confere aí Saindo do nosso quarto Tem uma vista bem linda aqui numa sacada Olha que lindo Tem um mar externo aqui no primeiro andar Que dá acesso às piscinas externas Então dá para usar tanto no verão quanto no inverno Tem piscina bem rasinha para criança Tem média Olha lá E um pouquinho mais Essa aqui é rasinha A mais funda é aquela lá do canto A maria é bem gostosa para o pessoal conversar Que fica de frente para o hotel Olha que lindo Aqui na entrada do hotel tem esse hall lindo Tem peixe E tem peixe E aí fica a parte de cima Um cibão aberto Agora deixa eu procurar que tem uns animaizinhos lindos aqui A comunicação é só Eu sou multipoliglota dos animais A minha outra Fala amiguis A minha outra Aquela Esse é para o youtube agora Aqui fica durante todo o dia bolachinhas chá, café, então você consegue se servir durante a tarde e durante a manhã com café e chá bem quentinho. Pra cá fica a recepção. Lá fica onde a gente almoça, toma café, janta. Pra cá tem uma área bem gostosa pra ficar conversando, jogando. Ali é onde retira as toalhas e roupões, aqui tem um bar, bem legal, recebem bebidas bem gostosas. E aqui tem uma área de jogos também, uma das áreas de jogos. E o que? Pista de boliche. Aqui na parte do térreo, olha só que lindo. Também tem peixinhos ali. E agora sim eu vou mostrar as piscinas cobertas. Toda essa área, pode ficar sentado, pode botar sua toalha, sua bolsa. Essa área lá é toda aberta. E aqui então, ó. Essa piscina parece fundo, mas não é tão fundo. Lá tem uma menorzinha pra criança, então os pais podem ficar do lado de cá e criançar lá tranquilo. Lá atrás tem um oflor bem quentinho. E mais fundinho também, toda a lateral dá pra sentar, tem um elevado que dá pra sentar. Essa é bem fundinha também. E ela tem uma cascata. E essa ali que as crianças estão brincando, ela é bem rasinha. Olha lá, a criança tá de pé, tá vendo? Vem pra baixo da cintura ainda. Lá atrás tem mais um oflor bem grande também pra sentar. O que é agora? Nado sincronizado. Que show de bola esse sofá aqui. Vai dar uma descansada. Olha que lindo. E com essa vista lá atrás, né? Quem que não curte? Aqui tem banheiros feminino e masculino. Aqui tem a sauna. Não sei se tem alguém lá dentro, não vou abrir. E essa área aqui é proibida entrar molhado. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu não entrei ainda, é a primeira vez que eu tô vendo. Uma salinha também com TV. Tem sala dos jogos. Então, ó. Tem sinuca, tem pimbolim. E a academia. Depois de comer tanto, só olhando mesmo. E aqui embaixo é a área. Olha que lindo aqui, ó. Aqui embaixo é a área que eles fazem o baile. As festas, os bailes da noite. Hoje, né? Pra quem não conhece essa... A Lolita depois da Gimungu. Eu tinha uma prenda uma vez, pra quem conheceu. Era uma prenda muito bonita, muito ajeitada. Aí começou a usar o tal do Wi-Fi, do Zap Zap. Virou isso aí, ó. Apeno menos é igual a música, ó. Se me encodada. Hã? 10 mil não, gastei, meu senhor amigo. Mas ainda vem que é bem durinho, ó. Só até que eu vou, não sei se eu vou. Vamos lá. E agora eu vou mostrar o outro lado, que é a perdição, né? Pra as crianças. Uma sala de recriação. Então aqui tem uma salinha com TV. Ali atrás tem um escorregador, balancinho. Tudo pras crianças, olha só. Tem um monte. Ninguém se briga. Aqui tem balanço. Piscina de bolinha. E aqui uma quadra pra jogar. É futebol, né? Aqui, né? Olha que legal. Muito lindo aqui, muito legal. Então tem recriador durante o dia. Durante, na verdade, o dia todo. Pra adultos e para as crianças. O boliche na parte da manhã não é cobrado das crianças com o recriador. Então às 10 horas da manhã, todos os dias tem boliche. Eles podem brincar sem ter que pagar, tá? Aqui fica a recepção. Tem mais uma. Tô encantada. Essa é a árvore que eu mais gosto. É? Deixa eu ver qual que eu mais gosto. Dois papai no mais tentaram entrar na casa e se entalaram. Olha lá, ó. Aqui tem mais uma árvore de Natal. Tem dois papai no mais se entalar. Isso é muito criativo, né? Aqui tem mais uma árvore. É cor, é cor, é cor. Cheio de anjinhos. Olha que lindo. Essa árvore aqui também tá linda. Eu me apaixonei nessa árvore aqui que eu achei simples. com galhos de flor. Olha pra gente se inspirar. Não é com bolas de Natal. É só flores. Que coisa mais linda. Aqui hoje de manhã tava aberta essa cortina. E essa... Esse sofá aqui dá vista pra... pro rio ali fora. Agora com o sol fica lindo. Ficou tão lindo. E essa árvore aqui é a última que eu vou mostrar. Eu achei tão linda. Olha que agarinhos. Olha as ovelhinhas. Ovelhinha. Ursinho. E patins. Não pode mexer, Fernanda. Não, filha. Não pode mexer. É, mas não pode mexer, tá bom? Deixa a decoração. Como é que é, Fê? Não pode mexer. Bota assim, ó. Tá bom? Esse é pra ficar ali. Deixa assim. Deixa aqui. Não mexe. Fê. Não mexe, amor. Amor, eu falei pra ela não mexer. Você dá surto? É, mas é pra deixar ali. E ele não faz parte da decoração, mas ele é muito lindo também. Gente, é muito gostoso estar aqui, sério. Como eu mostrei pra vocês, todo dia tem a programação adulta e a programação infantil. Hoje eles vão ter cinema em uma e meia no sexto andar. Ah, eu não fui no sexto andar mostrar o cinema. Então eu vou lá mostrar pra vocês. Pera aí. Aqui em cima é o último andar. Tem seis andares. E ó, aqui é que fica a base de toda a decoração, que lá embaixo estão os peixinhos. Ah, o cinema. Sessão cinema. Eu vou pôr o travesseiro pra gente se deitar no chão, galera. Opa! Aqui tem uma sala que eu não tinha mostrado ainda, que é uma sala de jogos. Tem um sofá. Tem TV. Tem uma lareira bem fofa. E aqui na lateral tem uma cozinha. Que é pra quem às vezes precisa esquentar um leitinho ou uma água pro chimarrão. Tem chás, se você quiser durante a noite tomar o chazinho. Aqui já tem água quente, ó. Tem copinhos, adoçante, açúcar. Aqui são ervas. Ó, se você quiser fazer seu chimarrão, o pessoal que tem esse costume de tomar o chimarrão. E tem um micro-ondas também, se você precisar esquentar a mamadeira da criança, né? Tem essa cozinha aqui especialmente pra isso. Música Se inscreva no canal 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 Espero que tenha ficado alguma dica massa Seja inspiração para as férias com os filhos de vocês Se inscreva no canal Para o serviço escravo Vocês não tem noção da minha depressão Lavar roupa, lavar roupa, lavar louça, arumar casa, fazer comida Eu quero voltar do céu Eu quero voltar tudo no começo Será que dá pra nós voltar? Fingir que nada aconteceu E fazer tudo de novo Quem sabe pro próximo ano, né, gente? Então, uma semana Uns quatro dias, pelo menos Dois dias completos pra aproveitar Um pra ir e um pra voltar Tchau